O Lais Internacional estabelece um prêmio de excelência de clube anualmente. Para que o clube receba esse prêmio, e esse prêmio é estendido ao presidente também, é preciso que ele cumpra alguns propósitos definidos. Eu vou assim rapidamente passar para saber como é que nós estamos aqui. Então o clube deve conduzir pelo menos três projetos de serviço. Nós temos mais de 30, não tem problema. O clube deve ter feito uma contribuição para a LCIF. Já foi feito. O clube deve ter divulgado suas atividades de serviço através da mídia local, eficazmente, com seus sócios, também fazemos. Desenvolvimento de liderança. Todos os cargos de dirigentes devem ser preenchidos de acordo com o estatuto, etc. O clube deve ter tido reuniões regulares significativas, enviados de informe mensal, relatório de atividades de serviço. Tudo bem. O clube india com as suas obrigações financeiras junto à associação. Tudo bem. Estamos em dia, né? Estamos em dia. Só falta um aqui, que é o seguinte. Aumento de sócios. Lais Internacional utiliza a palavra associado, em vez de associado, sócio. Porque associado é um termo que é usado só no Brasil. Outros países da língua portuguesa continuam utilizando a expressão sócio. Então, eles vão mudar lá. Então, na documentação de Lais, não aparece sócio, mas a gente tem que entender que é associado. Então, o clube deve apresentar um crescimento líquido no quadro social, incluindo sócios de núcleos, quando aplicável, ou patrocinar um novo clube. Os novos sócios devem ter participado de uma orientação e devidamente tomado posse no Lais Clube. Então, a gente tem que informar aqui que, se nós tivermos aumento líquido de sócios, nós não temos até esse presente momento. Se somarem mais quatro, já temos três. Nós precisamos... É, nós precisamos... Começamos com 77, no mínimo tem que terminar com 78. 78. Nós estamos com 78. A gente está com o dia 14. No dia 14, acho que vai passar. Vai. Não é por causa desse prêmio de excelência que nós estamos querendo patrocinar o novo clube. O propósito é muito maior. Vai. Mas, em patrocinando o novo clube, sem dúvida nenhuma, a gente tem o prêmio de excelência. Então, esse prêmio foi concedido há três anos e, nos dois últimos anos, nós obtivemos o prêmio de excelência. E tem uma coisa que é muito importante aqui, que o clube estabeleceu o seguinte. Que o presidente, se ele conseguir que o clube consiga esse prêmio de excelência, ele recebe um título de companheiro de mil milhões. Está ouviu isso? Com caprichado. Caprichado. Esse título é para doação de mil dólares. Em qualidade, que o Cunha conhece bastante, né? Depois que se atinge a qualidade, não pode regredir, né? Não pode. Depois da qualidade, só a excelência. Só a excelência. Valeu. Obrigado, Cláudio. Seguinte item, nós temos que avançar. Deixei.